Gente, homens e sortudo é o Lula, né? Toda vez que o cara vai governar, acontece um monte de coisa. Não sei como é que não ganhou na Mega Sena ainda. Deve ter ali algum, sei lá, um trevo no meio da carteira, anda ali no chaveiro com um pezinho de coelho, alguma coisa. Porque basta o homem entrar que começa, bundos comodis. Real valoriza. A galera começa a investir aqui no fundo da Amazônia. O povo começa já a articular pra investir, pra trazer empresa aqui pra dentro. Começa os primeiros ali indícios de redução de inflação. Mas é sorte. Deve ser uma coisa tipo, ah, Mercúrio retrógrado, tá mais retrógrado. Sei lá, Júpiter com casa em Saturno. Alguma coisa assim. Obviamente que o fato dele... Não, obviamente que o fato dele dar alguns indicativos ali sobre uma boa gestão, talvez, macroeconômica, mexa com alguma coisa. Mas é sorte. Sorte. Bom mesmo era Paulo Guedes. Pô, bom mesmo era Paulo Guedes. Aquele de lá trazia uma estabilidade muito grande. Lula não, Lula. Lula é sorte. Ah, sorte. Esse negócio de ficar fazendo amizade com todo mundo também é sorte. Ele deu a sorte de um monte de gente acordar bem humorado e falar assim, vamos treinar a relação. Sorte, né, cara? Provavelmente um banhozinho de arruda. Alguma coisa assim fez. Porque não é normal, não, um homem ter sorte desse jeito. Tchau.